Os economiários aposentados da Caixa Econômica Federal da Bahia, organizados através da sua entidade representativa, a EABA, reencontraram-se mais uma vez em clima festivo natalino e de ano novo. O Metanoia se fez presente neste agradável e concorrido momento. Espero que o ano de 2014 seja bem melhor do que o ano de 2013, haja vista que o nosso novo presidente está cheio de ideias em prol do benefício dos associados. Então eu vejo que a semente que nós plantamos floresceu e vai se engrandecendo cada vez mais, proporcionando vigilância dos nossos interesses e essa confraternização belíssima, que era também um dos móveis da nossa intenção de fundar a Associação. Lixo de 500 pessoas ainda que precisam nos associar. Nós somos, na Bahia, 1.500 aposentados da FUNCEP, desses 900 são associados nossos e nós convocamos que todos entrem em contato com a EABA, participem. É por demais saudável a adesão e a união dos economiários aposentados da Caixa Econômica Federal da Bahia.